Como a gente já havia previsto, Samuel Sinta, a gente vem falando já praticamente desde o término do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Não tinha jeito, não é? Bom, qual que é o resultado que a gente vinha falando? Isso aí, ó, o Verdão já é campeão, meu irmão. Vai entrar em campo daqui a pouquinho contra o Fortaleza também, às 21h45 no Allianz Parque. Já campeão brasileiro, sem nem precisar entrar em campo hoje, sem precisar vencer, aliás, o Palmeiras já se tornou décima primeira vez campeão brasileiro. Tudo porque o América Mineiro conseguiu um feito interessante, venceu o Internacional ainda há pouco, no jogo válido também para a 35ª rodada do Brasileirão. Isso mesmo, o jogo aconteceu, já encerrou-se lá nas Minas Gerais, América Mineiro 1 Internacional 0, com isso, portanto, o Inter fica nos 64 pontos, não avança. E os 10 pontos de vantagem que o Palmeiras já tem, com 74 na liderança, pode agora alcançar até mais 3 pontos, 13 pontos de vantagem. Ou mesmo que perca, não tem como mais ser alcançado, Palmeiras, pela décima primeira vez, isoladamente, o maior campeão brasileiro de todos os times no futebol brasileiro, Samuel Sintra. Bom, a gente vai, portanto, ouvir aqui agora uma homenagem, né? Vamos ouvir um trechinho aqui de uma homenagem que o Palmeiras fez hoje nas redes sociais. Não foi para vir para aqui fazer férias ou conhecer a cidade, vim para aqui para trabalhar junto com o clube, vim para aqui para ganhar, vim para aqui para ajudar os jogadores a crescerem. Essa é a minha principal missão, portanto, a minha estadia nos próximos meses vai ser aqui dentro. Não nos falta nada, o clube oferece todas as condições para todos os profissionais fazerem o seu trabalho na plenitude. Eu sou um homem de convicções, eu gosto de seguir os meus instintos, eu gosto de desafiar. Tá isso, Samuel Sintra, um vídeo em homenagem ao técnico Abel Ferreira, que o Palmeiras postou hoje nas suas mídias sociais, dando, portanto, aí, o parabéns, né, pelos dois anos e junto dos melhores, é que ser possível. Todas as minhas decisões, só tenho uma honra e a intenção, que o Palmeiras vence, vão criticar porque é que deu este e contou aquilo, é sempre assim. Parabéns, Palmeiras, parabéns, Abel Ferreira. E a gente fica aqui amanhã trazendo mais sobre os grandes jogos que acontecem na noite de hoje e mais sobre a festa da torcida palmeirense lá no estádio Allianz Parque, para o pessoal poder curtir com a gente aqui amanhã no JR23. E o Samuel Sintra, boa noite a você, bom descanso e até amanhã, meu amigo, com muito mais aqui na tela da TV que mostra você com o nosso querido e fantástico JR23. Obrigado, Daniel Celso Kinder, pelas informações do Mundo na Bola aqui no JR23.